Olha só, eu vim te encontrar, quando eu vim viajar No posto daquela conveniência você tava Com um monte de morte, duas cervejas, um secado E tinha alguém do lado de nós, pergunto no quadro Se a vida não lembrava de a gente Lembrou quando passou na frente e me enlouqueci Achei que seria diferente, ninguém viu porque tá ausente E você vem aí, só me perguntar e foi, 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 foi Se não tá com saudade, eu vou Pode tentar fazer simulização Eu só mudei mensagem